CAPÍTULO 884, RECUPERANDO SUA ANTIGA FORÇA TRADUÇÃO, ATROCITIUS REVISÃO, LACHUEL Dentro do mundo espacial enevoado, Zhao Feng foi ver a borboleta nuvem de seda sagrada depois de se certificar de que as abelhas dos cinco venenos estavam bem. A borboleta nuvem de seda sagrada era geralmente do tamanho de um polegar quando não estava no modo de combate. Era ainda menor que o pequeno gato ladrão, semelhante às abelhas dos cinco venenos. No entanto, Zhao Feng não se atreveu a subestinhá-la. Quando se recuperasse ao seu pico de força, o poder de batalha e as habilidades de apoio dela eram suficientes para até incomodar os lordes sagrados do reino da luz mística. Naquele momento, a borboleta nuvem de seda sagrada havia acabado de entrar no mundo espacial enevoado e estava muito fraca, mas estava em bons termos com o pequeno gato ladrão. O pequeno gato ladrão parecia ter uma habilidade única que lhe permitia se aproximar e se comunicar com a maioria das espécies, incluindo aquelas com uma linhagem das dez mil raças antigas. A borboleta nuvem de seda sagrada não era diferente, ocasionalmente, abria os olhos verdes e se comunicava com o pequeno gato ladrão. Zhao Feng tinha seus próprios planos de como curar a borboleta nuvem de seda sagrada. Os fluidos do reino dos sonhos da era antiga pareciam ter um efeito muito bom naqueles com linhagens das dez mil raças antigas. Além disso, Zhao Feng usaria outros materiais poderosos relacionados à vida, como o pólen coletado pelas abelhas dos cinco venenos ou o mel que produziam, além de um suco de frutas das sem origens. Zhao Feng não queria dar o mel sagrado das sem origens, mesmo ele não tinha usado ainda. Se eu der a borboleta nuvem de seda sagrada uma porção do mel sagrado das sem origens, ela poderá alcançar o reino da luz mística imediatamente. Nesse momento, o duque Nanfeng será quase capaz de desprezar completamente toda a dinastia do Lorde. Os olhos de Zhao Feng brilharam, mas ele não fez isso porque, primeiro, isso facilmente excedia o valor que duque Nanfeng estava recompensando a ele e, em segundo lugar, ele só conheceu o duque Nanfeng recentemente e ainda não havia atingido o estágio em que confiava completamente nele. A situação da dinastia do Lorde do Grande Gan era extremamente complexa. Era difícil dizer se Zhao Feng e duque Nanfeng seriam amigos ou inimigos no futuro, então Zhao Feng só queria cumprir sua promessa e fazer com que a borboleta nuvem de seda sagrada recuperasse sua força um pouco mais rápido. Enquanto o duque Nanfeng fosse capaz de avançar para o reino da luz mística e Zhao Feng curasse a borboleta nuvem de seda sagrada, ele definitivamente teria um lugar na dinastia do Lorde do Grande Gan. Uma hora depois, em uma elegante sala do Palácio do Duque, Zhao Feng retirou a consciência do mundo espacial enevoado e começou a cultivar silenciosamente. Como seu corpo sagrado do relâmpago e a técnica do vento e relâmpago haviam rompido há pouco tempo, Zhao Feng precisava consolidá-los um pouco. Além disso, o corpo dourado do relâmpago do sagrado Kung e a técnica do vento e relâmpago dos cinco elementos continham algumas técnicas das sentes de batalha que Zhao Feng ainda não havia aprendido. O aumento do cultivo e da força física eram apenas a fundação. Para liberar o verdadeiro potencial de alguém, também não podiam faltar técnicas secretas de batalha. Depois de atingir o quinto nível do corpo dourado do relâmpago do sagrado Kung, Zhao Feng pôde aprender o soco sagrado do relâmpago, o corpo sagrado do relâmpago imortal, a proteção sagrada do relâmpago e várias outras habilidades. O soco sagrado do relâmpago era uma habilidade ofensiva que poderia ser cultivada quando alguém atingisse o quarto nível do corpo sagrado do relâmpago. No entanto, Zhao Feng não teve tempo suficiente na dimensão da divina ilusão, então não teve tempo para aprender. O corpo sagrado do relâmpago imortal era quando o corpo sagrado do relâmpago foi treinado para um certo nível e ganhou uma qualidade imortal. Eram requeridos anos de cultivo e demoraria muito tempo para cultivar. O dragão serpente negro da destruição tinha uma qualidade imortal semelhante, por isso podia ignorar ataques normais. Aqueles com corpos imortais fortes geralmente seriam selados, já que era muito difícil matá-los completamente. De acordo com o que Zhao Feng sabia, quando alcançasse o sexto nível do corpo sagrado do relâmpago, ele poderia começar a aprender a reviver do sangue. Infelizmente, Zhao Feng realmente não tinha a técnica para aprender, como o semideus Kun Yun. A proteção sagrada do relâmpago era uma habilidade de proteção formada pela combinação da técnica do vento e relâmpago e o corpo sagrado do relâmpago. Sua defesa era extremamente forte e extremamente resistente a todos os tipos de Yuan Chi. Zhao Feng estimou que, se ele conseguisse cultivar a proteção sagrada do relâmpago, ele seria capaz de ignorar todos os ataques de qualquer pessoa abaixo do reino da luz mística, e mesmo os lords sagrados do reino da luz mística seriam incapazes de matá-lo dentro de um curto período de tempo. Vou cultivar o soco sagrado do relâmpago e a proteção sagrada do relâmpago primeiro para aumentar meu ataque e defesa. O corpo sagrado do relâmpago imortal não pode ser cultivado imediatamente, de qualquer maneira, Zhao Feng decidiu. É claro que, além dessas três habilidades, havia muito mais, e Zhao Feng decidiu se concentrar nas técnicas de batalha relacionadas ao corpo sagrado do relâmpago. Quanto à técnica do vento e relâmpago, Zhao Feng havia cultivado a herança do vento e relâmpago em um nível muito alto em sua vida anterior, então ele não precisou gastar muito tempo em habilidades de batalha de vento e relâmpago. Em um piscar de olhos, a maioria de um mês se passou, e Zhao Feng finalmente conseguiu cultivar o soco sagrado do relâmpago e a técnica de proteção sagrada do relâmpago. A proteção sagrada do relâmpago era relativamente fácil, pois utilizava o poder do vento e relâmpago para formar uma forte barreira de relâmpagos. Ué! Uma barreira de relâmpagos se expandiu subitamente em torno de Zhao Feng com um clarão e um zumbido. Essa barreira não foi formada a partir do yuantinormal, fundiu-se com a força dominante do corpo sagrado do relâmpago, e poderia até refletir ataques. Aqueles cultivadores normais do reino vazio espiritual seriam gravemente feridos e tossiriam sangue se atacassem a proteção sagrada do relâmpago de Zhao Feng. A defesa é extremamente forte, mas não pode ser facilmente usada. Zhao Feng estava coberto por uma camada de relâmpagos que parecia uma camada de armadura materializada que protegia todos os ângulos. Zhao Feng começou a praticar o soco sagrado do relâmpago. Na realidade, Zhao Feng já tinha visto a criança semideus usar sua versão dessa técnica antes, e a última a usou com uma intenção extremamente profunda. Embora a intenção de Zhao Feng fosse bastante profunda, ainda havia uma diferença entre ele e um semideus. Portanto, ele continuou praticando essa técnica enquanto circulava a técnica dos 10 mil pensamentos da Vinous em sua mente. Felizmente, o olho espiritual de Deus de Zhao Feng se especializou em analisar e aprender. Zhao Feng cultivou calmamente no Palácio do Duque, e sua técnica dos 10 mil pensamentos da Vinous permitiu-lhe realizar várias tarefas. Zhao Feng passou mais um mês em técnicas de batalha. Ele então se concentrou em seu nível de cultivo e em sua alma. Uma cabeça escura flutuava perto da borda do seu mar da alma roxo na dimensão do olho esquerdo. Ocasionalmente brilhava com tufos de relâmpago da tribulação divina. Essa cabeça da tribulação divina foi adquirida durante sua vida anterior, e agora que a intenção de imperador havia se recuperado, ele poderia começar a absorver o relâmpago da tribulação novamente. Inconscientemente, a aura do relâmpago da tribulação dentro da cabeça estava começando a diminuir. Eu já absorvi um pouco do relâmpago da tribulação contido na cabeça. Restam apenas 50% a 60%, e não vai durar muito, pensou Zhao Feng. A cabeça da tribulação divina não seria suficiente se ele quisesse compreender completamente a intenção e controlar o poder do relâmpago da tribulação divina. Ele teria que se concentrar na compreensão enquanto tentava encontrar outras coisas que continham relâmpago da tribulação divina. Os fragmentos do relâmpago da tribulação divina foram absorvidos pelo seu mar da alma. Zhao Feng usou parte de sua técnica dos 10 mil pensamentos da Vinous para absorver o relâmpago da tribulação divina e condensar sua alma. Nesse momento, a alma de Zhao Feng não havia atingido completamente o nível de um imperador, por isso estava atrás do nível de sua intenção de imperador. Por outro lado, sua intenção de imperador se recuperou rapidamente até o auge de sua vida anterior com o refinamento do relâmpago da tribulação divina. A taxa em que eu absorvo o relâmpago da tribulação divina supera a da minha vida anterior. Enquanto minha força da alma se recuperar, minha força geral superará a da minha vida anterior. Os olhos de Zhao Feng brilharam com expectativa, mas, infelizmente, ele não tinha muitos tesouros do Dei ou da alma. A maioria da pedra supressora de almas já havia sido refinada e, quando a intenção de imperador de Zhao Feng se recuperou completamente, o poder da alma na pedra supressora de almas foi rapidamente usado. É claro que a própria pedra supressora de almas ainda era um tesouro que poderia suprimir fantasmas poderosos. Meio mês depois, quase todos os tesouros do Dei ou da alma que Zhao Feng tinha no mundo espacial e nevoado foram esgotados. A maioria deles não eram fortes o suficiente, e a força da alma de Zhao Feng mal conseguiu se recuperar ao nível de um imperador. O mar da alma roxo na dimensão do olho esquerdo, tinha 800 ou 900 metros de comprimento. Embora não tivesse mil metros de comprimento como quando estava no auge, a diferença dessa vez era que estava mais condensado e absorvia mais relâmpagos da tribulação divina. A Gao Zhao Feng soltou um longo suspiro ao murmurar, eu recuperei quase toda a minha força da minha vida anterior. Nesse momento, embora ele não estivesse nos estágios intermediários do reino vazio espiritual como sua vida anterior e sua alma estivesse um pouco mais fraca também, sua força geral havia atingido o mesmo nível. Afinal, Zhao Feng havia cultivado o corpo sagrado do relâmpago e tinha um corpo físico forte agora. Embora a defesa de sua linhagem sol demoníaco de sangue não tenha sido tão boa quanto a linhagem da escama de gelo místico, sua ofensa e explosividade eram muito mais fortes. No geral, ele recuperou o mesmo nível de força que o imperador celestial do olho esquerdo em seu auge. Contanto que ele não ofendesse algumas existências proibidas, ele poderia ir aonde quiser na dinastia do Lorde. Dentro de uma sala secreta de cultivo em uma parte elegante do Palácio do Duque, Zhao Feng passou a maior parte do tempo na técnica do vento e relâmpago, além de usá-la para refinar seu corpo sagrado do relâmpago. Crec Em um determinado momento, o núcleo de cristal do vento e relâmpago na mão de Zhao Feng se transformou em cinza. O núcleo de cristal de nível rei que ele obteve na dimensão da divina ilusão finalmente chegou ao fim. Embora a essência do vento e relâmpago neste núcleo de cristal fosse mais espessa do que o núcleo de cristal de um rei no nível de domínio, ela tinha que ser refinada, de modo que apenas uma parte dela foi absorvida no final. A expressão de Zhao Feng era a mesma de sempre, enquanto ele continuava cultivando. O sétimo nível da técnica do vento e relâmpago era a madeira do vento e relâmpago. Ele tinha uma grande quantidade de tesouros elementares de madeira, bem como alguns tesouros do Dei ou do Relâmpago. Além do fato de ter recuperado sua intenção de imperador, a velocidade de cultivo de Zhao Feng era extremamente rápida. Na noite de um determinado dia, Ush 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 Várias figuras furtivas apareceram do lado de fora do Palácio do Duque. Eu não esperava que Zhao Feng fosse alguém que assumisse outro corpo ou que ele tivesse o poder de batalha de um imperador de pico. Ele está no Palácio do Duque agora. Embora provavelmente venceremos, não podemos simplesmente atacá-lo em plena vista, por isso temos que pensar em um plano. Quatro homens e uma mulher podiam ser vistos à noite. Todas as suas horas pareciam ter se fundido ao luar. Ninguém seria capaz de senti-los, a menos que chegassem extremamente perto. Os reis e imperadores que guardavam o Palácio do Duque apenas ocasionalmente examinavam a área, mas não encontraram nada.